Olha, já está sendo visitada em Teresina a exposição do fotógrafo André Pessoa, a mesma que percorre países da Europa e mostra os sítios arqueológicos do Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato. Vamos ver? A Serra da Capivara fica a mais de 500 quilômetros de distância da capital, mas apenas um clique e parte do que pode ser encontrado lá pode ser visto em Teresina. Ela revela as dimensões, que são muitas as dimensões da Serra da Capivara, são muitos aspectos, patrimônio mundial. Então, esse patrimônio mundial é vasto, ele compreende a parte natural, a parte cultural, a parte do patrimônio, a parte do trabalho que ao longo de 40 anos a Niede Guidon vem desenvolvendo naquela região. A arte rupestre foi o motor, foi o carro-chefe do início das pesquisas, foi em cima da arte rupestre. Então, a arte rupestre aqui, representada nos painéis fotográficos, ela está excelente. Toda essa riqueza patrimonial é mostrada pelo olhar do fotojornalista André Pessoa, que tem trabalhos expostos e publicados em diversos países. Nos últimos tempos, o especialista em reportagens ambientais fotografou boa parte dos 170 sítios arqueológicos do Parque Nacional da Serra da Capivara. Ela tem as inscrições rupestres, ela tem fotografia das escavações, fotografia dos laboratórios com os ossos da megafauna. Tem chamado muita atenção das pessoas. Então, é uma exposição que retrata, que mostra tudo o que a Serra da Capivara tem. Natureza, escavações, pesquisas e as inscrições rupestres, que são uma verdadeira biblioteca da pré-história. A exposição desse trabalho da Serra da Capivara já, inclusive, rodou uma parte do mundo. Já foi até para outro continente. Especificamente, eu estou falando da Alemanha. O evento aconteceu em parceria entre a Embaixada do Brasil e a Sociedade de Amparo Alemã à Pesquisa. O evento contou ainda com a participação de autoridades brasileiras e alemãs. A mostragem da exposição que nós estamos realizando na Alemanha. Essa exposição está lá, são 52 fotografias lá, aqui são 32. O que nós quisemos, a intenção foi trazer o que nós estamos mostrando para o mundo. É dizer que o parque é do mundo, mas o parque também é do Piauí. É mostrar para o mundo e mostrar para a nossa aldeia, para a nossa gente. Muita gente do Piauí ainda não conhece a Serra da Capivara. A intenção é fazer com que essa exposição chame a atenção dessas pessoas, a fim de que elas vão até lá, até a Serra da Capivara e vejam essa maravilha que está aqui. Veja isso in loco, lá com a natureza em volta, com tudo que a serra pode oferecer de bonito. Aqui em Teresina, a exposição foi aberta no domingo e quem já passou pelo espaço gostou. Deu até para responder um questionamento que dá título à mostra. Seriam os piauienses da Serra da Capivara os homens mais antigos da América? É tão bom que você é amigo aqui do Piauí, né? O primeiro homem a habitar as Américas a ser aqui do Piauí. É muito interessante. Aqui, ó, uma galinha. Aqui, ó, no sinal parece uma galinha, né? Ela fez o sinal que parecia uma galinha. Então, acho assim que essas pinturas, de alguma forma, elas trazem a gente, assim, para um conhecimento novo e dá asas à imaginação da gente. Porque mesmo que tu não é leiga, né, na palanteologia, mas de alguma forma ela te inspira a tu imaginar alguma coisa. A vice-governadora do Estado também se encantou com o trabalho final do fotógrafo. O que mais chamou sua atenção foi o que chamou a atenção da Unesco, em 1991. Os registros rupestres. Eu fico horas diante delas, tentando imaginar quem foram esses homens e essas mulheres, que mensagens eles quiseram deixar, por que que eles escreveram tanto nas pedras, porque quem não conhece, e quem conhece sabe, são paredões enormes, totalmente inscritos, né, de imagens enormes. E às vezes, num pequeno seixo desse tamanho, tem lá um desenho.